A responsabilidade socioambiental dos órgãos públicos está em discussão no Superior Tribunal de Justiça e o STJ é um bom exemplo de como a sustentabilidade pode gerar bons resultados. Com a campanha de consumo consciente, em dois anos o Tribunal economizou mais de 6 milhões de reais em material de consumo. Dos materiais antes usados pelos correios na entrega de correspondências, foram feitas almofadas, bolsas e flores. Da urna eletrônica velha, sola de sapatos e sandálias. As amostras apresentadas fazem parte do segundo seminário de planejamento estratégico sustentável do Poder Judiciário. O evento foi aberto pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão. Com o objetivo de dar a máxima efetividade à norma incerta no artigo 225 da Constituição da República, que garante a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ao mesmo tempo em que impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservar para as presentes e para as gerações futuras. Além de palestras, vão acontecer oficinas e mesas redondas. Entre os temas abordados estão a sustentabilidade na administração pública, legislação ambiental e gestão. O objetivo é contribuir para o aprimoramento da gestão socioambiental nos órgãos públicos. Você substitui uma lâmpada que gasta muita energia por uma lâmpada LED, você está, no primeiro momento, racionalizando seus gastos, reduzindo em mais de 50% a conta de luz, como a gente fala, mas você também está dando escala para que o país tenha indústria em relação à lâmpada LED. Gere emprego, gere renda, gere desenvolvimento regional, a partir de soluções tecnológicas que estão colocadas aí e que são mais eficientes em todos os sentidos. Então, é também ambicionar uma agenda de sustentabilidade na agenda de desenvolvimento do país. Legenda Adriana Zanotto